Não podia deixar de ficar muito orgulhosa e muito satisfeita com esta distinção na terra que me viu nascer. Tenho que agradecer aos meus pais, ao meu marido, por acreditarem em mim, no meu trabalho. Tenho que agradecer a todos os meus clientes por acreditarem e confiarem no meu trabalho e à minha equipa que sem eles nada disto seria possível de realizar. Espero que esta interligação continue e vamos ver no que resultará. Desde já agradeço à Câmara Municipal por ter relembrado novamente de mim, por dar este prémio, digamos, de todo o trabalho que tenho desenvolvido. E como jovem, eu costumo dizer jovem, não apenas por idade, mas em espírito e espero continuar com este espírito jovem. Baixar os braços não é para mim tão cedo, penso eu. Vamos ver se irei continuar a ter forças para dar continuidade ao meu trabalho. Este valor reconhecido a nível do Conselho, acho que não há muito mais para fazer com a juventude. E também incentivar outros jovens a ser como eu sou, a trabalhar em prol dos outros, a trabalhar com a juventude em todas as áreas, seja a nível social, cultural, religioso, que é o que eu tenho feito nos últimos anos. Eu sinto-me agradecido pela distinção, porque ela representa muito o trabalho que há por trás de toda a equipe do escritório, não sou só eu. Também há toda uma equipe por trás, eu sinto-me muito agradecido pela distinção, porque é um reconhecimento de todo o esforço que nós tivemos ao longo do tempo, nas mais variadas áreas. Para mim é uma honra poder fazer parte deste momento, que é intervir no nosso centro, na nossa cidade. A recompensa surge com o trabalho que é apresentado, com o final, com a obra realizada e, acima de tudo, com a valorização de quem vivencia depois os espaços. Para mim, a minha recompensa está em momentos como este. Sinto-me orgulho, muito orgulho, em fazer parte do processo criativo. A recompensa está em momentos como este.